Chegou a hora de o Moçulmão! Eu quero ver vocês cantarem comigo agora! Que é uma escola de paixão! Quem tem a mão para o vermelho e branco vai cantar junto com o seu coração Alô, torcida-o! Mais uma vez que eu vi! Alô, torcida-o! E na boa! Alô, forçado! Canta-se! 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 É muito amor, escola! É muito amor, escola! Escola de Jeregueira! Consumado! Vamos lá! O que é tudo isso? O que é tudo isso? O que é tudo isso? Esse canto que é de arrepiar! No canto do meu coração, no povo do meu coração! É consolado que me faz sonhar! Nós o teu amor! Nós o teu amor! Esse canto que é de arrepiar! No canto do meu coração, no povo do meu coração! É consolado que me faz sonhar! A voz de paz se abre na minha casa! O tempo é de arrepiar e nos perdi! Ele é do meu coração, sem tempo! Mistérios em cada batiz! O som me chama, prorelhas e camas! Jamais se eu me lembro da beleza! E pelo caminho, a peiras e brilhos! Poisim, abençoe. Te ouro entenderam! No canto do meu coração… O canto do meu coração… O canto do meu coração… Se você ela me faz sonhar! O canto do meu coração… Desenquanto a harmonia é o mesmo jeito possível Sinto ao mar recorrido Encontrei vacílios os seres inedas Nessa voz dança da vida Da sabedoria Que gera memória Alemanha do dia é cheiro de história Escrevi o Brasil e a lei Já vai gerar a ciência Escrevi a verdade Recada em violência Recada em violência Evolução O princípio que fez o chão Vamos lá, bate o tambor, bate o dedo Bate o tambor Esse bato rio é de arrepiar É sim! O povo que avança É o elemento que nunca é novo, né? Passa o tambor, bate o dedo, bate o tambor Esse bato rio é de arrepiar O campo da massa O povo que avança É como o bato que me faz sonhar A luta rio é de arrepiar O tempo derreve o inferno O tempo derreve o inferno E se levantou o meu jardim secreto O inferno de cada batiz O som que me chama Não merece gramas Já nasceu de tanta beleza E pelo caminho A terra seguimos Coesia gananaza Boa, panama, panama, vou Quero, quero VizACK Veja todo o meu jardim E esse Cassi O uponama, poa, panama Quero, quero, quis shares Veja todo o meu jardim E esse Bra fundraising E a glória que é este ser glória que eu sinto Sinto a morte do rio, em dor de vacilo Buscar em cimentas, das almas da cruz da vida E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória da letra e a cruz da festa E a glória que é este ser glória Sempre abriu, jamais chegará a ciência E o outro pai, meu senhor, meu senhor, meu senhor E o outro pai, meu senhor, meu senhor A glória que eu sinto a morte do rio Pode ter a bola, porque o pote que é bom Esse rapo que é te arrepiar No peito da massa, no povo da graça E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio E a glória que eu sinto a morte do rio A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.